Hoje pessoal farei uma grande batalha entre Kirby vs Kratos Bom, vamos começar pelo Kirby Kirby é o principal protagonista de sua série homônima Ele é um indivíduo despreocupado, glutão e preguiçoso Que vive pacificamente na terra dos sonhos Ele entraria em ação quando necessário Se não estivesse participando dos desafios de seus amigos Ele pode estar se opondo a forças malévolas e, por fim, enfrentando monstruosidades ameaçadoras Que contrastam com sua própria aparência e intenções amigáveis Poder destrutivo Multigalashibuster possivelmente universal lutou e derrotou Magolor Que usava várias galáxias como uma arma e parecia ser um universo Incluindo várias galáxias Após a derrota de Magolor, o próprio suposto universo começou a desmoronar Derrotou Mark Sol, que criou uma dimensão com inúmeras estrelas Universal mais possivelmente Love Multiversal lutou com vazio termina Que iria destruir tudo no Kirby vs Velocidade Massive FTL mais superior a Mark Sinova, o primeiro dos quais poderia voar do fim da galáxia ao Pupstar em segundos E o este último pode mover-se do fim da galáxia para o Pupstar em um período de tempo sem precedentes resistência Universal mais possivelmente Love Multiversal E o equipamento padrão Cope Essence Deluxe Cope Palette Um telefone celular inteligência Alto Poderes e habilidades Manipulação de gelo Manipulação de fogo Transmutação Chapechifting Magia Ataque e reflexão Tamanho manipulação Intangibilidade Regeneração High Mid Manipulação de moralidade Agora vez do crácido e criado nas fileiras dos violentos espartanos Kratos se tornou um general respeitado em suas fileiras Mas teve que implorar ao deus da guerra, Ares Durante uma batalha com os bárbaros para evitar a derrota dos espartanos Ares ouviu Kratos e amarrou um par de lâminas curvas e acorrentadas em seus antebraços Para representar fisicamente a servidão de Kratos ao deus da guerra Isso, no entanto, terminou quando Ares enganou Kratos para matar sua própria esposa e filha Depois de ter as cinzas brancas de sua falecida família amarradas em sua pele Kratos saiu em busca de vengança contra seu antigo mestre Após os eventos do God of War III Kratos viajou para Midgard na mitologia nórdica e se estabeleceu como uma mulher chamada Laufey Os dois tiveram um filho chamado Atreus Após a passagem de Laufey, Kratos e Atreus foram cumprir o desejo de Laufey de espalhar suas cinzas no topo do pico mais alto Enquanto os dois tentam realizar seus desejos Eles se deparam com muitos obstáculos e desafios ao longo do caminho E logo chamam a atenção dos próprios deuses nórdicos a talha destrutivo Mínimo lovo multiversal até multiversal Mas Kratos derrotou Zeus que é igual em poder das primodias Uranus dos primodial criou o universo Cronos criou o tempo do universo Derrotou Chronos que derrotou Urano Superior a altas que segurou o pilar central que sustenta todo o universo É o Olimpo Poderia matar Atena que afirmou-te se tornando uma existência superior Seu marchando Leviatã é igual em poder com Jounir de Thor Thor rachou a Yggdrasil Sendo que cada fio da Yggdrasil trascende o tempo e espaço E tem incontáveis fios Velocidade No mínimo infinita por se conseguir desviar da luz de Elios Que cobriu todo o submundo Que é um lugar infinito instantaneamente A imensurável por ser superior Zeus Sendo que o mesmo era mais forte que Uranus e Cronos Que podia se mover em lugares sem poderes e habilidades Manipulação do tempo e manipulação da idade Alguma forma de dissipação de magia Manipulação de eletricidade Criação de portal Teletransporte limitado Cura limitada com manto de orcos Transmutação Manipulação de alma e nulificação de poder Manipulação de energia Através da ira de Caronte Reflexo de ataque O escudo solar pode refletir ataques e projéteis Manipulação de fogo Projeção de luz sagrada com a luz da aurora Que ignora a durabilidade de demônios ou criaturas demoníacas Manipulação da alma Interação não física avançada Pode prejudicar Zeus Medo Imortalidade Tipos 1, 2, 3, 4 e 8 Não pode mais morrer Enquanto existir esperança Milhares de anos de conhecimento de combate Regeneração Pelo menos baixo-médio Projeção astral Ressurreição Enquanto aspectos de sua mente Como sua alma e corpo Ainda existirem Esperança o trará de volta à vida Portanto Isso é eficaz Mesmo contra matéria de alto nível Manipulação Axo similares Vencedor Kratos vence Pois possui vantagem e poder destrutivo É velocidade e é resistência Então Kratos é o vencedor Bom pessoal Nós vemos no próximo vídeo Então tchau pessoal